Olá pessoal, tudo bem? Você que nos acompanha, muito obrigado por estar conosco no canal Eliseu Artes e Criação. Você que acessa pela primeira vez, nós temos aí muitos vídeos que podem ajudar no seu dia a dia, no seu lar, na sua cozinha. Aí trazendo algumas receitas de sabão, receitas de culinária e artes. Hoje o nosso sabão será o sabão feito com uma mão verde, isso mesmo. Nós iremos fazer o sabão em barras, feito com uma mão verde. Vamos utilizar aqui 300 gramas de mamão ralado. Estou fazendo um quarto de uma receita, tá? Se você quiser dobrar a receita, fica ao seu critério. E soda em escama, soda 99%. A porcentagem dela está aqui, 99%. Olha a porcentagem da sua soda. 1 litro de óleo, já está aberto aqui, que eu mornei ele, tá? Para ele se desenvolver melhor na saponificação. E vamos utilizar o quê? Uma batedeira para nós batermos. A melhor forma de fazer o sabão, olha, é na batedeira. Ou você tira essa peça dela e coloca numa furadeira e bate o sabão. Vai saponificar bem rápido. Agora vou começar ralando aqui 300 gramas de mamão ralado, ok? Vamos então partir o nosso mamão. sementes, mas tire toda a semente. Pega e rala. E ralhe do lado fino. Não precisa tirar. Muito bem, pessoal. Já ralei aqui 300 gramas de mamão. Eu quero agradecer ao meu amigo Charles, o alemão, que nos doou esse mamãozinho verde, né? Para fazer esse sabãozinho. Vamos colocar aqui, como a nossa quantidade é pequena, vamos colocar aqui. Não tem problema você bater na batedeira, porque o produto final é o quê? Sabão. Sabão é para lavar. Então, não tem perigo. Vamos colocar aqui a soda. Aí você me pergunta, mas se a soda for em líquida, você vai utilizar dois copos, tá? Eu começo aqui mexendo com uma pazinha de madeira, bem assim. Com muito cuidado a manusear a soda. E ela vai escurecendo aqui e vai derretendo o mamão. A soda vai aquecendo aqui, pessoal, o mamão. A gente vai mexendo. Vai dissolvendo. Está bastante quente, levantando fumaça. E assim vai dissolvendo o mamão. A gente vai mexendo. A gente mexe aqui uns 5 minutos. Então, pessoal, já ficou bem líquido. Mas ainda tem uns pequenos grumos. Mas a gente vai começar a bater com a batedeira e ir adicionando o óleo. Esse óleo já está morno. Para ajudar a ficar mais líquido. Vou colocar a pazinha aqui de lado. E vou adicionando o óleo e batendo com a batedeira, ok? Vamos deixar descansar uns 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta a bater de novo. Até ele engrossar. A cada 20 minutos batendo até ele dar esse ponto aqui, ó. De mingau. Ok? Vamos colocar aqui a nossa mão. E assim que ele esfriar, vai dar o corte. Não deixe por muito tempo, senão ele vai ficar quebrando, tá? Ele foi batido na batedeira. Assim que ele esfriar, daqui a 4 horas, ele está ao ponto de corte. Só lembrando a vocês sobre a soda. Use um copo. Eu preciso de 200 ml. E meio de soda em escamas. Se for líquida, use dois copos de soda. Então, pessoal, chegou aquele maravilhoso momento de nós desinformarmos o nosso sabão. 4 horas depois, ele já tinha dado o ponto. Mas eu estava ocupado. Então, resolvi deixar para hoje, né? Dormiu. Vamos ver se a gente consegue partir com facilidade. Então, eu fiz aqui numa vasilha de sorvete, mas você pode dobrar a receita e fazer a quantidade que você desejar, tá? Olha que ponto maravilhoso esse sabão. Olha cada pedaço de sabão lindo. É bom picar ele mais logo que ele endurece. Senão, ele fica igual o meu aqui, ó. Cada pedaço de sabão lindo. Fiquei bem grande. Então, aqui está, pessoal. Você quer fazer o seu sabão também aí de mamão? Está aí a dica. Dê um like aí, você que gostou. Se inscreva no canal. Vamos lá testar o sabão. Olha, está espumando bastante. Ó, beleza. Ficou muito bom o sabão. Super aprovado. Dê um like aí, se inscreva no canal.